Eu tô aqui há literalmente quase 3 horas já completo, eu não sei te dizer, eu vou até perdendo o seu tempo, mas eu preciso estar ligado há tanto tempo que ele tá pedindo a régua. E velho, eu tô com 1.72 bilhões aqui, tá ligado? E eu não consegui pegar o mythical desse mundo, eu não consegui. Bom, lembrando que eu também tô sem GameCats, então tipo, tá literalmente na sorte, muita sorte aqui. Eu tô sem sorte, tá ligado? Eu tava pensando que ia gastar mais uns 500 milhões, mais ou menos aí, ou menos até, mas tipo... Não, não, vai muito mais. Acho que uns bilhões aí ia ser legal, tá ligado? Mas não dá, mano. É muita coisa, meu, você não tem condições de ficar ligado com tudo isso. Provavelmente eu vou comprar as GameCats de Lucky futuramente, mais rápido que eu puder, mano. Eu acho que das GameCats aqui vai me ajudar mais aqui, provavelmente vai ser essa Lucky. Essa última Lucky aqui, qual que é essa Lucky? Super Lucky, tá ligado? Essas duas Lucky aqui vai ser mais que o suficiente, eu acho. Bom, ainda vou pesquisar. E talvez... Isso, mas se eu pegar todas as possibilidades de levar, é só colocar auto-delete em tudo e só deixar vir os outros, tá ligado? Isso aqui também não vai ser tão útil. Eu acho que essas devem ser as piores GameCats, se eu for parar pra analisar desse jeito. O Auto-Train, eu não sei. Porque, né, é muito mais fácil usar um Auto-Click. Se for ver. Ah... Teleporte pode ser interessante. E com certeza que eu tenho que comprar isso aqui, é do Ombro de Espírito, tá ligado? Rapaziada, eu só vou dar uma treinada aqui que eu quero pegar mais força, tá ligado? Porque até agora eu não tenho condições. Tá maluco? Não consegui pegar, mano, com três horinhas aqui ou mais. Deve ter gente que demora muito mais que isso, tá ligado? Eu acho, mano. Lembrando que a chance de pegar é 0,03. Não sei se é muito alto, se é muito baixo, tá ligado? Até no primeiro mundo é isso. Três milhões, tá indo bem rápido até. Será que nós pegamos 200 mil de força hoje? Mano, leva muito tempo, rapaziada. Eu tô amando que essa onda de calor que tá aqui. Eu tô sem ventilador até pra não dar um áudio ruim nessa parte da gravação até aqui, né? E essa já é outra? Porque se eu deixasse gravando, com certeza o meu HD já tinha ido pro talo, tá ligado? Não aguenta. Não tem como. Tipo, vai tudo no talo, mas... Né, os gráficos, pô. Ó, 63 bilhões. 1,63. Quase 200 mil, rapaziada. Vamos ver até onde vai. Tá sendo 6 milhões pra treinar agora, rapaziada. 6 fucking milhões. Vamos ver. Quase 200k, rapaziadinha. Quase 200k. A meta é começar da hitkill nesses bichos daqui pelo menos pequeno. E o que sobrar ali, mano, eu vou com certeza guardar e farmar mais. Bom, agora eu vou upar até onde eu conseguir, né? E depois seguir com o resto do vídeo, fechou? Bom, rapaziada, chegamos aqui aos incríveis 345 mil, viu? Com certeza eu dou um hitkill agora nesses bichinhos. Isso, hitkill. Quanto que meu ataque tá tirando? 17 mil e alguma coisa. 17 mil e 200k, talvez seja isso. Ah, lembrando que eu tô com os novos pets aqui que eu peguei dessa fase. Temos o Jiraiya como lendário. O Naruto como épico, se não me engana. E o raro, provavelmente, o Gaara, tá, rapaziada? Mano, 17 mil, velho. Mano, 17 mil, rapaziada. 17 fucking mil. Ah, e tem as skills, né? Também tem as skills. Essa aqui foi a do Gaara, se não me engana. Essa daqui do Jiraiya. Mano, arrancou mais da metade do HP. Quase one hit. Quase um one hit. Meu Deus, quase. Hã? Peraí, como é que é? Vamos esperar vir o próximo. Vamos ver quanto é de dano que vai dar. Mano, quase um fucking one hit. É duas pancadas e uma skill e eu levo. Agora só vamos abrir aqui o próximo mundo. Que eu fiquei de abrir. São 28 milhões, tá? Deixa eu ver de que mundo que é esse. Eu tenho que dar uma olhada aqui nos personagens daqui. Eu não sei que mundo é esse, rapaziada. Sério, sem calor, eu não sei. Ah, não. Tá de zoeira. Mano, Jújo, rapaziada. Jújo, Jújo. Meu Deus do céu. É Jújo? Fala aqui, é Jújo. Pelo amor de Deus. Fala aqui, é Jújo. Não, não é Jújo, mano. Não é Jújo. Não é Jújo, rapaziada. Mano, deixa eu ver que mapa que é esse. Eu achei muito que era Jújo, rapaziada. Muito mesmo. Vamos dar uma girada aqui. 20 milhões pra girar, rapaziada. 20 milhões. Ah, eu tenho que desligar as coisas daqui. Deixa eu tirar isso aqui rapidão. A música não me lembra nada, tá ligado? Esse é o problema. Vamos ver o que que é. Mano, Boku no Hero. Não, sem calma. Boku no Hero mesmo, rapaziada. É Boku no Hero. Vamos comparar meus personagens daqui. Eu não sei de onde vai dar de cada um aqui, tá ligado, rapaziada? Porque eu tô sem os personagens dos outros mundos ali. Acredito eu. Ó, só o... Nem é o Hero, tá ligado? O herói. Eu acho que é. É o verdezinho, tá ligado? Não tenho que dar uma olhada como é que é essa categoria daqui rapidão. Mano, é literalmente o verde. O azul dele vai estar aqui, com certeza, o raro. É, esse raro aqui dá 16x. 24x. Mas, tipo, 16x... Isso, raro. Dá o mesmo que o épico de Naruto. Essa aqui dá 12x, que é a normal. E dá 12x aqui porque é a Shine. Eu acho que é só por isso mesmo, rapaziada. É, eu peguei esses dois personagens de Shine, mano. Tipo, em três horas roletando, de Shine veio só isso. Vamos botar esse dinheiro aqui, né? Eu tenho que ficar forte aqui também? Mano, 20 milhões aqui. Vai ser difícil de farmar, tá? Mas, com certeza, vai ser muito mais fácil de farmar aqui também. Meu Deus, não vem nada de bom. Não vem nada de bom, rapaziada. Uma caixinha de épico, vai. Ajuda nós. Veio outro Hero. Acho que é Hero, né? Hero que eu falo. Não é. É outro Hero. Não, não é. Raro normal. Pô, não vem nem pra ver um Shine também, né? Mas eu também não quero mais nada. Peguei mais um Raro. Boa. Mas era um que eu não tinha no caso. Nada de épico, mano. Nada, nada. Literalmente nada de épicos. E só tá indo. Rapaziada. Muito boneco aqui de Boku no Hero, mano. Não sei o que eles estão dizendo de Boku no Hero. Eu vou começar a farmar aqui agora pra ver se consigo pegar os próximos personagens no próximo episódio e fazer o próximo mundo, mano. Tipo, vai demorar muito isso daí, talvez. Bom, rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, já sabe. Deixa o like, se inscreve e compartilha com a notificação das notificações. E desculpa por não ter conseguido pegar o mítico da ilha anterior, né? Mano, muito difícil. Mas eu vou tentar. Falou, rapaziada. Até mais e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho